Eu vou bater nessas porra de cara de Ajax aqui já direto, não vou nem pensar na vida, eu só vou bater neles. De novo. De novo. De novo, de novo. Você usou aquela Landmetries? Você tava jogando em Britânicos? Landmetries é boa demais. Cara, nunca mais tiro minhas tropas daqui, tá? Deixa aí. O mundo pode acabar. Aí ela só quer dança. Ah não, era a música que tava cantando? Não. Desculpe. Pensar se eu te perdoar dessa vez. Tá, aqui eu vou fazer o bagulho de... E aí, cadê? Boa noite. Sanitation. Beleza. Artesão. Artesão. Aqui eu vou fazer um bagulho de comida, né, velho? É bom fazer comida aqui em Roma que tá sem. Cara, eu acho que o... O melhor que tem é o Field, não adianta, cara. Tô bem, cadê você? E chegou a entrar mais alguém, Matheus? Depois que você abriu o servidor pra... Todo mundo? Tô ocupando tudo aqui, já fiquei sem grana. Excelente, hein. Excelente. Cadê minha tropa? Oxe, como assim? Só você, mano? Como a gente jogava ali? Vamos colocar as tropas aqui em Bird Gala. Eu tenho uma tropa aqui que nunca vai ficar pronta. Bem ninja, boa noite, tudo bem? Eu sou uma Priestess. Vamos jogar Priestess lá pra baixo. Acho que aqui a Raven é teu. Eu tava indo pra baixo com umas tropas aqui, né? Na verdade eu já destruí toda essa botinha. Talvez eu invada a Cártago agora, hein? Cártago. Eu acho que eu vou invadir Cártago, eu só preciso recuperar um pouco minhas tropas aqui. É, de Cártago pra esquerda, é povoado romano. É. Vamos voltar aqui pra cidade. Pra recuperar um pouco essas tropas que a gente tá com... Nós descemos aqui, né? É que eu tava animado mesmo, Matheus, fazer o servidor do Valheim funcionar, né? Mas, sei lá, que é impossível fazer aquele servidor dedicado do Valheim funcionar. Valheim? É. Por quê? Não sei, não funciona, o negócio não aparece lá. Quando você faz todos os passos a passo, não aparece o servidor. Ah, já fui ali com todas as tropas. O cara já exupou. Colocar menos acrito pra neve. Na verdade aqui não vai ser importante, né? Esse acrito pra neve. Eu pensei que o outro, ele ia dar acrito pra navegar, mas ele não ganha, né? Não ganha munição, crescimento, moral, moral em florestas. Vamos pegar esses dois aqui, moral. Tá, aqui acho que já foi tudo, hein? Então, esse é o canal onde vemos os romanos trazer luz e civilização para os bárbaros. Sim, exatamente. Só que não. Nós estamos trazendo muita, muita luz para os romanos, na verdade. Tá terminando de matar uns separatistas germais aqui em cima, que não fugiram. Ou eles ficaram parados aqui, porque eles sabem que vão recuar pro outro lado do mundo. É verdade. É, eles sabem. Ah, não sabem não. Matem os bárbaros! Tem que ser o último exército aqui, não é possível. IA demorada? Por que IA demorada? É a vez do Zang agora. 3 anos pra um turno. É a vez do Zang, tá falando que o Zang joga devagar? Sim, eu sou um computador, como descobriu. Beleza, morreu um cara meu ali, sei lá, bom. Perdeu um cara ainda. Parabéns. Prontos para ordens. É uma batata, amigo Invisible. Não dá pra encrutar ele aqui. E aí, Maggie, boa noite, tudo bem? Falei em batata, abrotou a Maggie. É. Tá doido, cara. Falou batata, falou Genshin, ela aparece. É tipo, mágica. Uhum. Ontem eu saí da live, fui jogar Genshin com ela, mas não tava. Aí é foda, hein. Uhum. Prontos para ordens. Frota terrível. Você tá com 7 desse barquinho? Vou pegar mais um desse. Dois arqueiros. Eu sou Invisible muito. Mais uma catapulta. Se bem que eu quero melhorar o negócio pra liberar o fogo grego. Tem um lugar do horde aqui. Hum. Põe esse daqui que dá osmose de religião. Cancela esse negócio aqui. Pergunta. Quando o Atila fica grande, aparecem mais exércitos dos homens? Ou ele assume algum? Acho que aparece mais, ele assume um. Aparece mais e ele fica mais agressivo. Você vê que eles estão mega de boas aqui do meu lado, conversando. Uhum. Tem um aqui, ó. Sim, esse aí tá ganhando as suas terras. O Herrick tá jogando geisha aí, Megas. Viu ele falando? É, eu falei. Falei pra ela jogar. Fui procurar ela. Ela não tava online. Aí depois entra no chat aí. Vamos jogar. Vamos jogar. Enfim. Eita, Natos. Boa noite. Tudo bem? Qual é o nome daquele senhor de Albion? É a Morrigan e o Durak-Durak. Acho que é Durak-Durak. Sei lá. Esse meu exército tem que substituir um monte de coisa dele. Mas por enquanto vai ficar assim. Esse aqui tá recrutando. Você. Nossa, tuas cidades estão level 3 aqui já. Dá uma guardação boa pra defender. Mas sozinho não aguenta um exército de ônus. Tinha vontade de declarar a guerra dos homens só pra dar uma emoção. Mas. Medo. Hum. Já vai quebrando eles enquanto eu invado a África. É que não adianta. Se você bater neles, eles voltam com o exército. Eles tipo, instantaneamente spawnam. Mais exército. Hum. É meio inútil brigar com eles. Não quer puxar um exército. É que você vai sofrer aí com a invasão deles, né? Não ia falar pra você puxar um exército pra te dar uma península ibérica enquanto eu pego o norte da África. Hum. Porque aqui, ó. O norte da África eles já estão tomando ali, ó. Quem tomou lá? Os Gheramartians. Pegaram um ali embaixo de Cártago e Constantina. Eu vou pegar só esses dois. Ah, eu posso mandar esse cara aqui. Só tem que colocar esse maluco aqui. E agora que eu vi que é capaz que eles ataquem em caralhos, hein? Tem um cara ali. Bom, daqui dois turnos eu tô com a minha frota pronta de novo a atacar por aí. É, a minha tá recuperando. Vai conseguir atingir a incrível marca de zero de tesouro. Zero, zero, zero? Zero, exatamente zero. Assim que é bom. Porra. Tentar pegar ali a audácia do cara aqui que tem um autáquico que pensa se rebelar. Onde já se viu isso? Mata ele. Não, não. Nem sei quem é esse cara, deixa eu ver. Então, mata ele. Você nem sabe quem que é. Ah, ele é o cara que tá com o exército mais bosta. Por isso que ele deve tá puto. O cara acha que o dinheiro dá em árvore, né? Eu? Não, o carinha aqui que tá puto. Hum. Enfim. Aí a Maggie lançou um ponto aqui. Ela perguntou como você sabe que ela não tá bom ou se ela não tá na sua lista. Eu mandei mensagem pra ela no... Aqui no... Na Twitch. É só ela ver ali. Na Twitch, né? Foi dentro do Discord, né? Não, foi na Twitch. E obviamente que é... Opa. Verdade. É o DM da Twitch. O único momento que eu olhei pra esse DM da Twitch foi quando o cara tentou vim dar autopromote aqui, mandando spam pra todo mundo. Porra, eu vejo mensagem ali na Twitch. Tem uns caras lá do... Do chat da CA. Do Discord da CA que ficou mandando mensagem pra mim lá no Discord. Pra eu ficar... Ah, no Discord manda mesmo. ...raidando e não sei o que. Tá, aqui eu tenho um pequeno problema, né? Bom, eu não sei pra onde é que foi o exército deles. ... Tô convertendo as paradas aqui, vamos colocar aqui um Sacred Grounds. Aqui em Home eu vou deixar um pouco, eu quero ajustar aqui esta cidade de cima. Aqui na verdade eu precisava upar ela, porque ela tá com um Sanitation menos 2 aqui em cima. Eu fiz Fishing Wharf e Vila. Aqui. Narbo, estamos com problemas. Acontece. Você vai demorar mais alguns turnos aqui, vamos recrutar então mais algumas tropas milis aqui. Dois turnos, tá bom. Dá pra fazer mais três unidades de naviozinho. Já recuperei todas as tropas aqui, velho. Fazer uma? É, eu acho que eu vou já invadir Cártego, eu acho. Eles não devem ter uma marinha muito forte pra mim. Me ferrar. Eu vou andar com os três juntinhos. Você já tá com mais visão do mar que eu aí, eu acho. É, eu vou andar com os três juntinhos. Com os três juntos, eles não quebram essa minha unidade nem a pau, cara. Não tem como não. Olha lá, hein. Ah, não é possível, né, cara? Exército Vesgo, sabe como é, né? Cara, o Exército Vesgo não tá mais tão Vesgo. Ele ainda tá Vesgo, mas ele tá semi-Vesgo. Pô, agora que eu vi que eu tenho que ir por baixo, né? É que você vai ter uma atrição das águas profundas do meio aí, eu acho. Exato. Mare Africum. Vai dar um monte de revolta pra caceta aqui. Pior que não, menos dois. Menos dois tá bom. Eu tenho um outro exército aqui, que agora, aquele exército lá que eu tava fazendo lá... Há muito tempo atrás, hein, ficou pronto. Vou movimentando ele pro sul, porque caso eles me ataquem vai ser por ali, eu acho, né? Eu posso opar todo esse povo aqui, ó. Boa. Aqui em Ajax, vamos ficar aqui, nada acontece feijoada, porque nós precisamos resolver nossos problemas. De... Problemas problemáticos e... Acho que vamos terminar o turno. Deixa eu dar uma olhadinha na diplomacia. Faz muito tempo que eu não vejo diplomacia, cara. Os gauleses não gostam de mim. O que você fez pra tribo, Heorin? Não sei, cara. Eles simplesmente não gostam de mim. G? Eu falei G. 5X, eu acho. Quer ver também? Aqui. Deixa eu ver... Se esse povo eu consigo... Ó, eu consigo colocar um cara aqui como Cribal Chef. E esse daqui eu posso colocar como juiz. E esse daqui como Companion. E esse como Elder. E a filha do... Que tava casado com o cara meu que morreu, ela tá solteira aí? A Tigote, é? A Tigote? Ela tá solteira, cara. Olha aí, que coisinha. Eles não tiveram filhos? Tiveram nenhum filho, velho. Você que absurdo. Pois é, cara. Muita pressão na guerra ali no Horset que ainda tava comparecendo, velho. Ele tava nervoso, né, cara? Ele falava todo dia que tava com dor de cabeça, certeza. Complicado, velho. O cara teve que ir de Roma lá, né? Sim. Governador daqui. Autoridade, ordem pública. 4 anos de idade! Com certeza foi isso, né, Zang? Acontece, né, cara? Eu não vou julgar ele, não, porque... O estresse da guerra, existe o estresse pós-traumático também, né, cara? Aí quando ele chegava lá na cidade... Não tinha como, não. Deixa o cara, velho. O que a gente pode fazer isso é respeitar. Não, já morreu, né? Claro que eu vou deixar o cara. É, então tem que respeitar o defunto. Vou colocar aqui os households do cara que tá substituindo ele, que tava sem nada. Pode colocar... Cunning, pode ser. Tá, aí... O meu líder da facção, aí não dá pra recrutar um dedo que você perdeu. Tá tentador, eu vou vir aqui dar um oi pros burros de casa. Tá com um exército muito machucado aqui nas minhas terras. Deixa eu ver se vocês têm alguma coisa aqui. Boa noite, Nick. O que eu perdi foi um desse nobre, né? E como é que tá a guardação deles aqui? Gigantescamente gigante. Onde? Ascalcales, lá em cima. Götenskansá. Perto dos deles lá. Uhum. Foi os caras que me atacaram do nada, não. Nenhuma das realidades paralelas. Nossa, cara. Na realidade paralela, é verdade, né? A guarnição deles tá boa, hein? É, tem uns Royal Lancers ali. Tem uns Pykemen aqui, mas... Talvez dê bom. Só que eu tenho que encontrar uma ideia que eu perdi. Tô focando mais agora em melhorar as cidades, porque se eu tomar uma guerra aqui dos ônus, eu pelo menos tenho guardação em todo lugar. Então, aqui no Forte Traveler que tá level 1, uma das mesmas vezes que eu peguei, vai pro level 2 agora. Alimenta como aqui? 101. 101 tá de boa. Então, melhor aqui o poço pra aumentar essa... A partir de idade, você terminando de recrutar. Você pode tirar toda essa galera aqui. Vou substituir depois. Você vai continuar recrutando aí nada de boaça. Aqui tá melhorando um monte de coisa, inclusive o porto. Próximo turno, minha frota vai... Se bem que eu posso esperar o porto militar ficar pronto. Nossa, vai demorar 5 turnos. E esse cara aqui do lado dos... Hum, Savaria. Savaria? Uhum. Ah, os Gapjiz. Eu acho que eles são... Coisa tributária dos... Ah, não é mais não. Essa facção, ela começa como tributária pros ônus. Eu acho que eles se rebelaram aí. Uhum. Ah, e os separatistas germânicos tem exército aqui ainda, velho. Uhum. Caramba, velho. Passou um turno, eu vou caçar eles ali. Tá só passando um turno, né? Basicamente. Porque eu tô melhorando todas as cidades aqui. Sim. Mas assim que eu terminar de... De montar o exército que tá ali em Verona, Eu vou mandar ele pra atacar lá a Espanha e Portugal. É, no fim das contas, eu vou estar... Indo pelo sul e você... Provavelmente pro norte, né? Eu tô fazendo scout pra você lá de baixo. Uhum. Tô vendo. Olha as... Não sei se eu vou passar por ali não, hein? A Viencizária? Né. É, caminho de Cártago. Olha só, temos um novo nome no Livro dos Ancores. Malekith Frango, seja bem-vindo ao Livro dos Ancores. Malekith Frango. Obrigado pelo Prime aí, velho. Malekith Frango, velho. Tô só olhando o nome. O cara que é PNA comigo, não vou ter PNA com ele. Malekith Frango veio do YouTube, né? Tenho quase certeza que... Deu follow hoje na offline. Ah, é o João Frango. Ah, tá explicado. Tá explicado, tá explicado. Fala aí, Cadu. Relaxa, não. Primeiro eu perdi a conta aqui na Twitch, não, mano. Relaxa, fica tranquilo. Acontece com as melhores famílias. Ô, cara, te iludiu, então. Por quê? Pensou que era um novo nome? É, acontece. Vamos andar todos juntinhos ali. Cara, eu acho que esse meu exército da esquerda, então, que eu tava indo pra Roma, eu já vou começar a bater... Eu vou lá pro canto de Narbo, já. E é isso que eu farei. Tem que construir uma coisa de religião aí na... As de Amador. Na em Caralhos. Que negócio tá osso aí de... Sim, aqui tá o livro. Cristianismo. É, eu tô upando ela, na verdade. Aqui eu não tinha mexido ainda. Mas eu tô colocando comida em tudo aqui, porque aqui tava complicado de comida. Em Ajax eu vou colocar o military jet, na verdade o fishing jets, e em Caralhos eu vou fazer o militar jets. Na verdade os dois eu posso colocar os dois como militar, né? Seria muito bom, né, real? Se for mais uma província, eu preciso de um. É. É onde você falou? Em Narbo? É onde? Não, é verdade, é verdade. Caralhos e Ajax. Não sei se tá certo. É que ele vai encurtar pela região marítima, né? Então, tipo, em Narbo vai pegar só essa região aqui. Sim, sim. Não, mas é Ajax. Ajax e Caralhos. Em Narbo já tem. Uhum. Então só em Caralhos. Roma tá tudo upado. Bom. Por que que você não andou pra cá? E aí, põe o nome Celta em Roma aí, velho. Porra, o nome Celta, cara. Inventa aí o nome Celta, vai ficar bonito. Vai lá. Criatividade. Hum. Qual o nível de criatividade você espera de mim? Ah, eu diria assim, aproximadamente, uns 63%. Você errou. Como é que eu mudo o nome desse bagasquinho? Tem que abrir o painelzinho da consola lá embaixo. Uhum. E aí, só clicar lá em cima e editar. Pronto. Vamos ver a tensão. Tava embora, velho. Eu vou embora, velho. Não, não dá, não dá, velho. Muito bom, cara. Ai, caralho. Não, caralho, só ali embaixo. Devolva pra mim aí, vai. Devolva pra mim essa cidade aí. Não. Nossa, minha ainda caiu 2 mil. O que aconteceu? Ah, é porque todo mundo saiu dos cargos da bagaça aqui. Você, juiz. Nossa, eu perdi tipo 4% das províncias e caiu 2 mil gente. Aham. Não que pode. Não, pera, você... Ah, é governador também? Você. Elder. Você é governador. Coloca aqui. Governador aqui. Companion. Companion. Você nada. Medino, boa noite. Tudo bem? Sempre bom, hein, Fred? Quando ressurge as pessoas do chat, velho. Bom demais. As férias de júri aí tão chegando, né? A galera que estuda aí, daqui a pouco vai aparecer um monte, sabe? Pior que a verdade, né, cara? É. Em férias. Iludido você. Eu acho que esse povo vai ter férias, cara. 57 milhões de atividade, vou fazer só. Uhum. Quantos de alimentar aqui em cima? 115. Vai pro level 3, então. Aí... O que é trade jetties? Olha lá, o Fortuny gostou do nome da cidade. Você viu? Uhum. Nossa, por que tal eu dou um baixo isso aqui, velho? 46% só? Ah, esse tá caindo, minha religião. Olha só. Melhora a igrejinha top aqui, então. Melhora a cidade do level 2 aqui. Aí, agora eu gastei todo o dinheiro. Vamos continuar fazendo scout aqui agora na África. Tinha que ser o céu tá queimado, porque tacaram fogo na cidade. Aí, ó. Aí. Aí, quando o fogo apaga, fica cinza, aí fica preto. Preto barra cinza. Tá, cada estação, então eu vou mudar o nome da cidade. Isso. Tá, você. Não fará nada. Isso, também cancela uma construção que eu fiz aqui. Eu preciso de dinheiro pra recrutar umas unidades aqui embaixo. Você já tem os pikemen que eu preciso. Ahm... Sua armadura é 44, ou até 29, né? Nossa, tem que colocar essa galera aqui. Adeus pra vocês. É só quatro desse. Cavalaria. Norte Horse Raiders. Norte Horse Raiders. Os caras se apossaram literalmente da tua cidade de Virunum ali, né? Ah, não aguento mais, né? Eles falaram, cara, aqui é nosso, não é mais teu. Eu queria muito só chutar eles, mas o negócio de respawnar me desmotiva. Meio chato, né? Eu vou fazer uma aliança militar com esses... Ângulos pra arrastar eles pra guerra aqui com os Burgundians pra mim. O que é que eles aceitam? Eles aceitam. Sério? Os Burgundians... Os caras lá de cima? Não, os ângulos. Que aí se eu declaro a guerra nos outros, eles vêm juntos. Hum... É interessante, hein? Se bem que eles só tem uma cidade, né? É, os outros também. Sei lá. Deve ficar só na defensiva mesmo. Se não eles vão começar a atacar alguém aí, eu vou ser arrastado junto. Na defensiva tá bom. Nossa, tem que ter muita cidade sendo melhorada, velho. Meu amigo. O investimento aqui também tá alto. Passamos de Bárbara pra Civilizada agora. Sim. Vergonha da profissão. Também é o nosso tamanho. Você quer que a gente... A gente tem que adestrar os pombos, né, cara? Então. Os garamantes... Ah, eles não gostam de mim. Já parece que tem que fazer comércio, mas deixa quieto. Bom, já mandei recrutar o que eu podia. Você, eu falei que ia vir caçar aqui os irmãs com separatistas. Que estão em algum lugar passeando, né? Pô, Nunes, eu acho que eles não vão atacar agora não, né? Então. Tô caçando um cara que fugiu pra cá. Ih, dá pra ter que dar upgrade na armadura, cruzeiro. Nossa, 100 em cada um. Cara, eles feirem. Tá demitido. Tá demitido. Hum... Pode ser pior que eles estão se afastando. Guip de... Tudo que os anglos tem... Uma tropa do lado da tua, da tua cidade lá em cima, né? Os anglos, sim. Mas eu não vou atacar eles, não. Ah, se eu parar de ser correndo, eu não vou atacar eles, não. Vou mandar esse cara aqui, acho que lá pra... Ah, não, tem que tocar a voltaria dele aqui ainda. É, não vou mandar, não. Só passa aí, então. No próximo ano, eu tô com as quatro lanceiras aqui pro melhor. Põe o nome de uma cidade importante de Leandria. Por quê, velho? Isso, coisa feia. Os anglos não desistem de me chamar pra brigar com o Império Oriente. Não desistem. Eu ia atacar a Eifrit, mas a guarnição me fez pensar duas vezes. Já que tô com dois exércitos de unos aqui do meu lado, né? Se expandir pro leste aqui é muito arriscado, velho. Sim. A chance de você... É que você já tá no front aí com eles, né? Na verdade, eles vão acabar pegando aquela outra cidade ali lá da montanha de assalto, né? Tem as campanhas que começam ali no leste, principalmente dos eslavos, que o objetivo da sua campanha é você sair do leste, basicamente. Porque não dá, né? Olha os unos ali na tua região. Ah, eles tão aqui 24 horas. Tô acostumado já. Deve ter algum delivery rolando aqui. Aí começa a nevar e começam a morrer deles lá. É bom tá esses exércitos dos Burgundians aqui, ó. Olha a vida disso aqui. Dos Burgundians. Embaixo do Augusto, ali perto daquela... Nossa, o que que eles fizeram, velho? É, eles ficam aí parados na neve, ó. Igual os unos, também tá na neve, vai lá. Sim, eu vi que eles estavam, mas eu não pensei que eles fossem tão burros. Coloca o nome de uma cidade... GESNERLANDIA? GESNERLANDIA, não, cara. GESNERLANDIA. GESNERLANDIA. O nome GESNERLANDIA é muito feio pra ser replicado. Eu vou colocar o nome dessa cidade aqui, que eu vou mudar, na verdade, porque eu fui... Não gostaram do Celta Preto. Eu procurei aqui o nome de... Aujuscremo. De fato, houve críticas no Celta Preto. Não, mudei, 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 mudei. Não gosto de críticas. Eu sou influenciável, né? É verdade. Como assim é verdade, rapaz? Não, cara. Por que você tá indo por lá? Não, não, jogo. Ah, jogo, você me atolou, hein. O que que houve? Eu quero atacar a carta. Correto. Ah, esse não clicou pelo porto e ele subiu na terra. Sim. Tem governador aí. Vai que você pegou o imperador novo deles. O imperador deles tá aqui, ó. O senhor Vindonius Cornicin. Aonde? Tá na topa de dentro. Ah, tá. Na topa de fora. Boa. Menos um imperador. Provavelmente. A invasão de Cártego, hein. Vai salgar a terra também? Vou. Na verdade, aqui eu vou precisar de um ponto pra recuperar a tropa, né? Eu mudei já, Matheus, o nome ali, pô. Tá no lugar da Augusta Trivenom. Venom, sei lá como é que é a nossa. Que recuperar a tropa o quê, cara? Hazy. Bum. Pronto, resolvido. Salgar. A reunião agora é cartógrafo. Ah. Cartógrafo por quê? Sei lá, alguma trocadilha com Cártego, talvez. Nossa. Pior do que eu imaginava, Zang. É, qualidade costuma decair. Tá cedo aí que é segunda-feira, né? Nem 11 horas da noite, mas... Vai caindo, com o passar do tempo. Tá você aqui. Nossa, olha, os malucos pegaram a esquerda ali já, Constantina. Garamantes. Vê se tem guerra com a facção da África ali. Hum, não sei dizer, deixa eu ver. É, Lazy. Não, não tão. Hum. Que estranho que não estão, né? Talvez eles mesmo tenham liberado a facção. Às vezes pode acontecer. Tá, eu não vou pela terra, então. Vou acabar indo pelo mar, porque... É, aí não tem mais nada dos romanos. Sim. Só vou deixar todo o povo juntinho aqui, unidos, venceremos. João, você já baixou a coletânea de modos, testou a tradução. Tudo certo aí também, do Divinity. Tá, que eu vou... Pro public order. Tô fazendo comida aqui. Cara, o cara é preparado. Eu já tava com ela baixada, velho. Caramba, o cara é brabo. Cara, é brabíssimo, né? Desculpa aí, velho. Perdão por ter perguntado, velho. Pede ajuda pra ele agora, né? Já que ele já fez. O cara é foda, velho. Mag, desinstala o Genshin imediatamente e baixa a coletânea. Eu não aguento mais. Ela chamou você pra jogar de novo. Ela falou que não tem que baixar, mas tá jogando Genshin. Eu não aguento mais. Tá, agora eu tenho 239 mil cropas pra... Governador. Governador. General. Com esse general aqui, eu precisava colocar aqui... Uma esposa pra ele. Qualquer personagem que lança de Genshin é a Bat Wife, né? Pote em Genshin se... Minha divisão 30%. Caramba, velho. Bastante. 5. Tá. Você é general também. Vamos colocar umas coisinhas aqui em vocês, que vocês vão pra porrada, né? É... Movimento. 10%. Moral mais 10%. Experiência. Chance de expotar 10%. E menos fatiga pro povo. Mais um. Integridade em mais duas. Munição. E moral. Fechou, repolho. Fumo. Nossa, tem bastante coisinha pra fazer nesse jogo. Coisa, é. É só negócio, tem que ficar se preocupando com a árvore genealógica. Eu odeio essa merda. Eu não empujo muito com ela. Meio um cavalinho aqui. Mais quatro cavalinhos. Aí. Já vou ter lanceiro. Tenho pikeman. Aqui não dá pra puxar a outra unidade que eu queria. Então só tiro esses caras aqui. Na vez dos mercenários. Que é lixo. Aí você. Deve fazer aqui uma... Uma troca. Venha para cá. Você vem para cá. Vai conflitar com o recrutamento em Verona, né? Famoso guardinha da rua. Famoso guardinha que bate aí nos domingos às 9 horas da manhã falando, ô, e aquele dinheiro lá? É, eu buzinei a sua rua, hein? Buzinei durante... Graças a mim ninguém veio. Exato. Guardinha tipo a Jota, exatamente. Esse guardinha é muito a Jota, né? Quando você menos opera, tá... Ah, tem que melhorar o... Como é que ele faz, que eu não entendi direito? Como é que ele faz? Ui, 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 ui. Tipo um bebê chorando. É, quase igual. Nossa, como demora pra conseguir esse porto militar, meu Deus. São três turnos pro nível três, né? O meu aqui dá cinco. Nossa. Agora tá três. Já tá dois turnos reparados, mas cinco turnos, sei lá. Já era pra estar zarpando, já. Hum, eles abandonaram as calcales. O Jers que tava aqui... O Zeng tá procurando briga, né, Zeng? Fala aí. Eu tô, e eu acabei de pegar uma. Eles são aliados dos Huggians, olha aí. Eu tenho uma ideia boa pra isso. Não sei se vai dar certo. Não vou nem chamar, hein, velho. Beleza. Muito obrigado pela consideração. Tentei que ir lá bater nos cavalinhos. Vamo lá. Quatro pikemen e seis lanceiros pra derrubar esses cavalos aí. Você já tava em guerra com elas? Não. Ué. Cara, tá na neve, cara. Você não aprendeu nada com as... Meu general não tem penalidade nenhuma na neve. Não tem? Não, são sacções. Ah, vou te passar... Ah, desculpa aí, senhores do frio. Vou te passar essa galera aqui, ó. Bom, aqui... A gente pode tacar daqui e pegar todo mundo com gargalo. Essa parte aqui. Só que tem isso de ter barricada aqui. Aí vai ter que dar uma volta. Não, ali já tem barricada, né, pelo jeito. Não, ali ele mostra lugares possíveis que pode estar uma barricada. Fica tipo sombreada. Nossa, é aquela cidade que eu falei miseravelmente no... Nas bolas. Exatamente. Vemos que eu falei nas bolas aqui, ó. E depois aqui também. Se ele tá vivo no meu coração, não é necrofilia. Ok, ok. Tá bom. Eita. Eita. Tudo certo. Que isso, cara. É do seu general. Calma aí, parceiro, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos atacar do outro lado lá. Aí uma vai aqui. É, eu acho que é melhor, cara. E outra vai aqui, ó. Sim. Eu tô com o exército menor. Você me deu dois cavaleiros, mas... Duas cavalarias, mas isso sai como é, né? Ah, é muito legal. É se a cavalaria deles for atrás da sua, velho, você mata em cima. Tá, então eu avanço por onde? Você quer que eu avanço por onde? Pega o lado que tem esse aqui, ó. Tem um... Ah, pode ser que isso aqui seja útil pra você também, ó. Pega um desses. Javelins, tá. Tá, eu vou invadir por aqui, então. Isso. É... Pera, você marcou? Isso. Ah, na cidade mesmo. Exatamente. Tá, vamos lá, né? Deixou algumas coisas aqui. Quem pode bloquear mísseis vai na frente, obviamente. Vocês que podem... Mísseis vão na frente, você pode também. Average blockchain, isso, tá? Você já tá aqui. Tá, e você vem lá no fundinho pra gente... Tentar sacar qual que é deles. A gente vai pronta aí e fala. Estou pronto, senhor. E a cavalaria vai deixar lá? Não. Estou pronto, senhor. Fora. Ainda bem que você está aqui. Ué, eles estão fora? Ali é essa da agenda, mano. É que a gente defendeu lá em cima quando a gente jogou. É que a gente defendeu lá em cima, quando a gente jogou. Mas, nós amamos uma boa luta. Deixe um ataque no meio. Eu tenho uma cavalaria Skimisher e outra cavalaria Melee. Teoricamente, as cavalarias batem em frente. Mas tá dando ameaça intensa, então tô com medo. Já vou colocar a cavalaria Skimisher pra jogo. Tira a transformação que é sucesso, hein. E na voya Kirito. Move aí! E ela zijn onder de atleta. Vezes, kirito je! Temos o arkerinho na direita ali que eu tô com muita vontade de pegar, cara. É, é foda que eu enganaria ali. Tô vendo ali, ali? Então... Vou kirito, kirito. Estou prontos para a atleta! Got ya! Tem umas baixadinhas ali que podem ir Tinha a formação ai, a cavalaria vindo ai Sim A cavalaria dele ta saindo, vou tentar pegar esses caras ali O Skirmish e o arqueiro deles Tem que dar uma volta Que vontade de mandar atacar essa bagaça ali Mas não dá não Eles tem um machadelo ali que pode ser meio chatinho Você já ta indo, ta nem aí né Tem que dar uma volta, nem compensa Ele o normal, vamos atacar todos Vê o que? Que desculpe, que desculpe Peço, peço, peço O cavaleiro se suicidou ali nos meus lanceiros, sempre bom. Bolinha, 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 vou atacar o cavaleiro deles aqui, vamos ao seu lado ai. Aham. Aquele arqueiro deles tá isolado lá atrás, ó. Não, não tá isolado não, né? Parece que não tá longe. É que eu tava mandando o meu... Eu tava mandando o meu cara pra lá, minha cavalia, tô mandando na verdade. Estão prontos, Igor! Pegue a bola! Mas não vai pegar tempo não. Na verdade vai porque eles foram pro lado errado, tá vendo? É, saindo pro lado é uma cavalaria ali deles, do lado do seu lado. Ai tô apanhando um pouquinho. É boa, eu consegui pegar os dois lá. Uhum. É cavalaria, acredito em vocês. Eu quero que a outra passe pra pegar o outro, mas não vai passar nem um filhão ali. Agora chega todo esse bonde aqui pra pegar aqui, ó. Bolinho que eu fiz pra você aqui. Uhum. Esses machadeiros tá usos, vou recuar aqui nos cavalaria. O que que eles ia comer antes? É, tô com meus skimsters ali, hein. É, eu vi, mas tá dando muito dano mesmo assim. Tentar pegar só a cavalaria. Então vou botar o skimster aqui, eles vão vir pra cima dos skimsters. Tem que ser o skimster longe do machadeiro, eu mato ele. O foda é o machadeiro e a cavalaria. É, não deu tempo. É, não deu tempo. É, não deu tempo. É, não deu tempo. Um pilhão já está preparado. Tá bom. Há tipo esse avanço aqui. É, não deu tempo. Comer os cavalos, avanços. Comeram lá! Comeram lá! Opa, focando meu general, sai fora. Nossa, não dá não. Você tá mandando os seus cavaleiros em cima do... Abalar a moral, né? Vê se eles correm antes. Esse cara pode sair... É o que tá rolando de boato. Mapa cortado do Army 3. Como assim o mapa cortado? É que cortaram o mapa do 2 pra fazer que tem Pérez Mortais. Se você comprar aquela campanha do olho do Void, isso é menor. Entendi. Aí vão cortar também pra deixar muito pesado. Acho besteira, já arrumaram o negócio de turno. Põe-se morto! Os dedos estão por nós! Vamos ver aqui o Heori cercando os cara com o Pykeman, que tá vindo aqui doido por trás. Um ficou preso na cavalaria deles na litoral. Ela tava fugindo, né? Uhum. Tem muita lança, bicho. E destruiu a torre do enemy! Nossa, já capturou. Ah, não foi essa. Tentando passar reto aqui. E aí, Levi, beleza? Com as lancinhas ainda. Tão chegando... Tão chegando as lancinhas. Só no cutuco aqui, ó. Só no cutuco, só no cutuco daqui, velho. Só os cutuco, só os cutuco. Vai, 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 vai. Ih, parou de cutucar. Ué, por que que eles pararam de cutucar do nada? Tensou. Ah, é que eles começaram a correr. Vai para onde, cara, colega arquilano? Agora malei com tudo aí, vambora. O poder do enemy foi destruído! BOOM. O general deles tá lá em cima, mas eu não vou para esconder eles com esses... Esses cavaleiros não, velho. Ah, nem vai. Tem uma infantaria como a Deus. Elite, Elite, Nortic Warriors. Eles matam ele de boa. Não, velho. Não, velho. Uma belíssima invasão aí. Eles deram mole, tiraram o exército. Esqueceram que eu sabia da outra realidade. A realidade alternativa é que eles te atacaram, né? É tipo aquela cena do Thanos, do Brigadier Ultimato, ele vem na visão do futuro. Aí ele fala, Impossible! Impossible! Aí desse jogo é muito burra. Ah, depende, né? Não sei se é tão burra. É, eu entendo perfeitamente porque quando eu lançar o Hammer eu faria a mesma coisa. E se isolar. Vai se isolar do mundo e gravar vídeo, né? Exatamente. Vai lançar o Hammer e falar assim, Gente, por medidas extremas eu estou prolongando a minha quarentena, hein? A gente vai trancar a faculdade também? Ah, até lá acho que eu já vou estar acabando. Até lá acho que eu já vou estar... Ter abandonado. Acaba esse ano, teoricamente. A gente vai lançar. Já surra, hein? Agora é só esperar esses lanceiros caírem. Vou pegar o meio, só de sacanagem, enquanto eu estiver ali. Olá senhor, eu já estou pegando o meio, com licença. Cara, eles têm munição, sai fora. Deixa eu ver isso não. Eles têm munição? É ali a barreira azul embaixo. Germanic Spear Masters. Eu não tenho esse aí não. Na verdade acho que o meio é diferente. Mas na hora que a gente completar a curva aqui eu vou ter quebrar barricada ali, ó. 90, 96... Quebrou. Boa. Só olha o tanto de gente vindo, cara. Se eu fosse esse cara, eu teria se rendido já. A gente vai falar ali, não não, cara. Deixa quieto. Sai correndo, pula muro, parkour, parkour. Pulava o muro, tá... Essas horas eu tava aqui assim já, ó. É por isso que a Cavalaria tá ali atrás, que é pra entender o que aconteceu. Verdade. Voltou de novo a Cavalaria. Quebrou. Vou tentar avançar aqui. Vou pegar a Tenino pra você poder avançar. Ih, eles não vão deixar não. Pode deixar que os caras aqui... Só vou fazer a informação deles quando chegar perto. Esses caras aqui eles matam de boa, mano. Tem boas coisas que faltaria. Puxei, puxei, puxei. Fui beitado. Beitei, beitei. Bolinho! Tão a Cavalaria vindo. Olha a Cavalaria vindo. Não é o Charge do Warhammer, né? Mas tá vindo. Pois é. Passando por cima das ruas. Nossa, o cara tomou uma espalada aí. Quero ver a Cavalaria. Acho que os correntes. Ah... É... É, os caras aqui na pancara ali aqui do ladinho. Ah, fugiram. Boa. Bem-vindo ao time, vassalo. Sem os outros dois. Sim. Ok. Subjugar. Cadê seus exércitos, amigão? E aí, tenho isso daquela gotinha descansar e atacar agora. Então... Vou dar um time aqui. Pode dar na defesa se precisar, até ele se repor. Pronto para a batalha. Pronto para a batalha. E você, eu vou marcar como alvo de coordenação de guerra. Tem que ser um diplomacista. Seus antigos aliados de Huguen ali. Huguen. Os Varinians. Inglaterra. Igreja! O que é que é o nome daquela cidade? Gotinskansar. Ah... Para, cara. Eles mesmo falam assim no jogo? Ele fala... Ele fala Ok, acho que eu fiz o que tava pra fazer Espero que eles não estarem nesse turno pra dar tempo de reformar o exército Senão tem que sair correndo pra ajudar a defender a cidade Opa, quem subiu de level Governador, coloca Esse aqui pode dizer o curso de construção Coloca esse aqui pode dizer a corrupção Você também é governador Coloca a rede de corrupção 10% que aumenta o dinheiro E agora sim Não, quem acompanhou desde o Arrimeirão Não sentiu o peso de tudo isso que tem pra comprar E de DLC Porque Foi desde 2016, né São 5 anos de conteúdo aí É muita coisa, né Foi bem tranquilo Eu conheci na... Já tava no meio do 2 já Ou do 1, quer dizer Então foi bem de boa Comprar as coisas Acho que foi depois da DLC do Zé da Floresta Que eu conheci o jogo É, a DLC era de graça Malhaquia do Impérios Mortais Você tinha o primeiro jogo Você ganhava o Impérios Mortais Mas tinha a campanha do Forte Isso aqui não era uma coisa ruim Mas assim Quer jogar o jogo do jeito que ele foi feito pra ser jogado? Tinha que ter o Arrimeirão Quer jogar o 3 do jeito que ele foi feito pra ser jogado? Tem que ter o Arrimeirão 3 Ou 1 e 2, quer dizer Os caras querem casar minha filha Não vai casar filha nenhuma Porque as minhas filhas estão tudo no convento Essas horas Nos conventos celtos Obviamente Que deve existir, sei lá Acho que não Também acho que não Nossa, esse povo Eles não navegam não, cara Ah, se você ficar Se for possível Faça amizade com esses Burgudians Pra eles não declararem guerra em você do nada, tá? Eles vão começar a gostar de você, provavelmente Os Burgundians É esse que eu toquei agora Que é tipo uma cobra Uma meia lua de cobra Aham Eu posso dar uma filha minha em casamento pra eles É isso que você quer? Será que você vai virar aliado militar? Se ele é meu vassalo Teoricamente acontece isso Pois então Faz só NA Coisa assim É que eu não posso falar com ele Eu posso pagar, declarar guerra Ou arranjar casamento Então deixa Acho que se fazer casamento Vai explodir a mecânica do jogo Não, acho que ele vai travar o jogo E vai falar Não, não pode Tá legal Que o exército da cidade dele Tava tipo Aqui embaixo Tava lá dentro Vai entender Esse jogo Às vezes Eu não consigo Vai gritar pra você me atacar Que religião é essa que você tem aqui Paganismo eslavo O que? Como que tá aqui, velho? Tão forte Vamos bem devagarzinho pra dar uma zoeada o que tem aqui Rebeldes Nossa Olha O que é o garçom desses caras aqui? Aonde? Em Cesar Augusta Lá no meio da pênis filibérica Cesar Augusta Calma que eu não perdi Calma que eu não perdi Sim, eu estou bem perdido Na verdade Na pênis filibérica Pra cima Inquerda Na Espanha Hum Saque Cesar Augusta Será que eu vou ter que bater no... Bater nesses rebeldes aqui Senão eles vão acabar me atacando ainda Provavelmente Vou bater neles antes Nossa Não deu alcance Desgraça de jogo Acontece nas melhores famílias Voltei aqui pra ficar pelo menos Eu tenho um bônus pra atacar No mato Aparentemente os celtas gostam de mato Ajax, nada acontece feijoada Ordem pública deles Imigrantes, diferenças religiosas Instabilidade, dificuldade Taxas 11 Eu já posso tirar esse meu exército aqui De igual ao Ajax? É Não, vou deixar mais pelo menos um turno Que é o meu melhor exército que tá ali Pelo menos a cidade de level 2 Aí você pode sair daí De Ajax Sim Daqui a pouco Daqui 3 turnos Vou ficar mais um turno aqui Pra garantir um pouco mais Jardim Puro Que depois eu varro Acho que dá tempo Pra ter uma rebelião Só pra ajudar a defender Eu vou Pode ser que sim Mag, já pensou pra ajudar a gente Que vai jogar o Divinity? Já que você também é Zé Combinho Brincadeira, sei que você não é só o João Zé Combinho Zé Combinho Zé Combinho Ih, ficou positivo aqui Nem preciso na real Mas eu vou colocar um Que aqui na realidade É Vou fazer mais um exército lá em Luglunum Que é uma Uma boa Uma boa cidade Tem uns malucos brabíssil aqui Tô dando mágico Vai ser eu Pô Clássico de suporte Tem dano mágico Vamos começar pegando Esses caras aqui Que são um turno só Pra catar Aí nunca mais preciso pegar arqueiro Quatro arqueiros Tá bom Vou colocar esses Fianas aqui Que eles são muito bons Quatro Fianas Vou colocar dois Berserker Falta o dinheiro Então Só quatro Fianas Aí, passei Alguém destruiu os Separatistas que eu tava caçando Lá pra mim Muito obrigado É esse Será quem foi Tá, os caras não quiseram Atacar aqui meus Novos Vassalas Então eu vou ficar mais um tempo Pra repo aqui Porque eu sei que Não vou atacar agora Ahn Aqui Isso que é interessante Pra aumentar A renda Seja Scolar Dá pra gastar Lance a Brava Imediatamente Aqui pode colocar Melhor o porto De trade Pro level 3 Que vai explodir ainda mais Saneamento Junto isso Melhor aqui o Granary Pra stores E Agora que eu fiz eles de Vassalas parece que o exército do lado de baixo acordou Ele tá subindo Tá tudo machucado Entender Tudo que ele precisa na vida é um empurrãozinho Sim Ele precisava Sabe quando você tá sem rumo na vida? Então Ele precisava dessa ajuda Tá assim Ele me paga tributo E provavelmente Sofre bastante na minha mão Provavelmente Mas é um sacrifício Que ele tinha que passar Pra crescer É Dois turnos aqui ainda pra Construir as coisas que eu preciso Melhor necessidade que o level 2 Então Que ele que sobrou Vai Pronto Aqui Um turno agora O exército que eu vou mandar pra ir Tá pronto Mas acho que até eu chegar aí Você bate todo mundo É Tá meio Quer dizer Não sei na verdade Que eles estão cheios de tropa ali Vamos ver Aquela classe de sacerdote Ela é muito boa Em dar dano E armadura Então talvez Ficar curando o tempo inteiro Não vai ser necessário Ele talvez Dá pra fazer um híbrido Com alguma Maga elemental Também Só pra ajudar Se precisar É preciso que você não tá morrendo 100% do tempo O cara veio me atacar aqui Do nada No mar Não entendi Foi nada Feio do nada Com 4 exército Contra 200 milhões Eu acredito Nos 4 exército Ah não Pode ser Né Cara Vou dar Vou dar auto Resolve Isso aqui Não vou bater não Como é que tá aí A régua Tá no máximo Pra mim Ah Vou colocar Defensivo Eu acho Vou ganhar Superioridade a L Eu tenho catapulto Eu tenho besta Eu tenho É Vou usar o protetivo Vamos ver o que vai dar Perdi Imagine É foda Marquinha do nada Aleatoriamente Boa Analisamos todos os fatos aqui Claramente Todo mundo aí Não sabe nadar Claramente O exército É vesgo Cara Verão de palma Ih Olha lá Olha lá Ih Agora Você doiu Agora veio o exército Grande Ih Rapaz Veio o exército Grande De África Acho que dá pra você Recuar Essa aí Eu vou Vou dar Retreat Pra tentar pegar Junto com o Okro ali Retreat Corra 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 Ih Não vai dar não Acho que eles não vêm ainda Chegaram É um deles não é frota Só um que é O que é menor Tá Vamos lutar isso daqui Tá Meio a meio Claramente ele convenceu Os crossbow Os crossbow Tá A frota dele De reposição Nossa a gente tem vídeo Uma guarda Tem com barco Tem Dá pra pegar a reposição deles Se bem que a reposição é mais fraca Dá pra saber sim É mais fraca mais ou menos Ela é mais forte Esse gente aqui Ela precisa bater Tranquilo Nasuldades Tá Vou deixar a catapulta aqui Cara não é espaço pra ver O que? O alcance da catapulta? É Segura espaço Ué A catapulta A minha catapulta não atira? Eu acho que não Porque ela é unidade terrestre Ela não vira uma catapulta de barco Absurdo Lixo Super lixo Tem o Wolverine na coletânea Que eu saiba não Ué Porque aqui é só ir pra frente mesmo Não tem muito o que fazer aqui É eu tô aqui coladão já O que tiver pra ser será Os arqueiros Os arqueiros Eu vou deixar eles em modo de Botar fogo A catapulta vai ficar lá atrás Os cavaleiros também não são muito efetivos Tem um cavaleiro meio que é Skimish Que eu vou colocar mais próximo Na dúvida porrada Na dúvida porrada Boa noite time, beleza? Bora? Vamos O primeiro que tá vindo aí é cavalaria Esse aí faz de bater Tá, eu coloquei os meus soldados muito próximo, né? Obviamente Putz, não tem nenhum lanceiro seu aí no meio Não Estourar essa cavalaria aí Tô tacando fogo no barco do comandante deles ali 93% já De fogo? Caramba Ah, eu coloquei os meus soldados muito, né? Ah, 50% Eu falei quanto? 93% Caramba, eles começam a tocar com a flecha Oh, maluco A cavalaria deles tá dando a volta Não é possível, cara Eu tô tentando pegar ela aqui E esperando E esperando Atenção Pronto Pronto E esperando Pronto 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 O general já caiu A nossa vitória cresceu e o inimigo está voando um chão Calma, cadê o meu general? Shortod Agora aqui entra Fecha Continua esperando o seu arredor Um deus quer deus Caramba, cadê o meu catapulto É, eu tava colado nesse barco aqui, mas o dele é melhor, tá mais rápido Bom, aqui do meu lado parece que tá tudo de boa, velho É o problema do outro lado, que eles estão chegando com o barco de... Já vai sair A frota, a frota de verdade A frota, a frota Cheguei aqui na cavalaria que tá até com essa catapulta Eu vi Tá, cavalaria Arqueiros, vocês vão ter que dar uma Uma força nessa frota A frota ali, hein Aqui do ladinho A minha cavalaria tá apanhando, hein Já cola aí, só tem melhor A agilidade que você enfrentaria aqui Tudo bem, sim Nossa, velho Tá, tirei uma deles aqui Perdoe que todo mundo Dessa cavalaria tá na barca da catapulta Os caras não tão pulando pra atacar ninguém Então, catapulta já foi pro saco Tô tentando tacar fogo nessa coisa 16% fire damage Ixi, eles vão pegar meu Agora eu cheguei no barco dele, vambora Um dos nossos navios não pode mais fire Os caras estão prontos Os caras estão prontos Ih, rapaz, não Volta, volta, volta o senhor Fire A frota A frota está sendo assaltada Coloca-os em volta A frota A frota A frota Faz no general apenas pra voltar no mar Põe o nome dele de Alexandre Parece que o Alexandre frota Fodendo o inimigo, ok Felizmente não dá pra nomear a generais nesse jogo Só exército Aí eu evito de ter uma Alexandre frota Bateu na frota ali Já bati um aqui A gente desce aqui agora Tô tentando tacar fogo ali na direita Acho que tá resolvendo Nossa, 87 90% de fire damage Pode ir pra esquerda ali com essa tatua da direita Pode ir pra esquerda lá Pode ir pra cá aqui, ó 93% de fire damage no barco deles 100% já tá tomando dano agora O barco deles vai pro saco agora Ih, o meu também tá levando A unidade está correndo do inimigo Ah, você não tá 100% Não, o deles vai levar agora Não, eles vão desistir Vamos plantar água Fica vendo Verdade, cara Socorro Afundamos Afundamos Ah, o problema é que aqui do ladinho Tá meio que no B1zinho, né Tentando salvar as crossbows Fica vendo as flechas Deixa eu parar ali Eles parem de atirar Seus demônios Tô atirando em nada Tadinhos nada Tadinhos nada Eles que estão me matando aqui Tadinhos Coloca o nome da frota ali, Alexandre É isso Alexandre, a frota Eles que me atacaram Beleza Correu ali Agora falta só esses Lançador de lança aí E duas fantarias Tô brigando aqui com uma frota deles Aqui, velho Isso aqui, ó Dá uma cercada aqui Eu tô indo pra lá Ali também já correu Vem pra cá vocês Vão ser comidos pelo Kraken Sei lá, como escreve É tipo isso Tomara que sejam, na verdade Se eu colocar quatro aparelhos na live Com a mesma conta Ele ganhar quatro vezes mais pontos Eu acho muito difícil Nossa, olha o Fire Demand, velho Muito bom Pena que acabou a munição E pra que você quer tanto ponto, Mag? Vai vender? Vale não É, mas acho que não funciona A Amazon deve bloquear de alguma forma isso Bloquear o quê? Ter quatro contas em quatro dispositivos Ver se ganha quatro vezes mais pontos Acho que sim Tipo, você ter a mesma conta em quatro dispositivos Uhum Aí Esse barco grandão deles vai cair também, ó Só que se tiver Qual? Cadê o fogo, Zé? Ele deve estar pegando fogo Qual barco? Esse grandão deles aqui que tá no meio Que já correu, ó 100%, 100% Boa Você tacou fogo nele, então, hein? Abandonar o navio Sei lá, só pegar fogo só Eu tô atacando fogo em tudo Ah, não Vamos morrer afogados Ah, não É assim que morrer afogados, você escutou? Faz... A gente fazia Blum, 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 blum Não, é Ih Nossa, agora é o trânsito de barco Quem não morrer, vai morrer ele tendo saído daqui agora Arqueiros não vão Nossa, essas caras, meu Deus Não, arqueiro, volta, arqueiro Arqueiro, volta, arqueiro Meu Deus, pulou muita gente no barco, velho Arqueiro, volta Olha o tanto de gente que tá pulando no barco, cara Nossa, cara Olha, meu Não tem espaço, velho Mano, eu quero ver isso, calma Ih Olha, esses caras pulam bem Porra Não cai ninguém na água Não Quero saber se vai fugir pra onde agora E aí Não tem pra onde Vamos ficar aqui pra sempre Ih, não volto e nunca mais É, foi só dois mesmo Infantaria e o crossbow É Eu falei que ia andar tudo juntinho, acabei me empolgando Né Foi neste momento que eu nem sabia que havia cometido um erro Sim Mas a gente vai voltar agora pra caralho Transforma a África em vassalos Pode ser Vamos voltar ali pra caralhos pra ressuscitar as tropas O Necromange vai aparecer lá na cidade As Celtas, não Tem os rituais deles lá Com certeza Vamos ficar uns dois turnos aqui parado Aquela série da Britânia Ela se foi que assistiu, né Da Amazon Ali tem uns rituais bizarros, velho Aí tem uns bagulho muito louco Nossa, velho As coisas que acontecem lá não são de Deus não, velho Não, não é Tem umas coisas ali Faz tempo que eu vi, mas viu Tinha uns negócios paranormal Bizarro Mas é legal Mas é legal Eu tenho um time e agora não consigo trocar e não andei com ele Ele deve estar sem movimento Sei lá Quando você passa da terra pra água, passa bastante Não, mas esse daqui do lado Tá com movimento Tanto é que eu transportei esse daqui pra lá ainda Mas esse aí não foi que atacou pelo porto? Na passada Na verdade ele desembarcou E embarcou Embarcou na passada Era pra ele ter movimento agora E não tem Sei lá Parque outro aqui pela terra Pra bater nesses caras Esse Caizarre ali Cagado na moral Tá, eu vou desembarcar aqui Porque eu tô com medo do caramba De ter uma frota do nada Ah, eu só tinha esses dois aí Quando eu passei Mas eu acho melhor ir pra terra Vamos pela terra aqui Passamos por Constantina Se eles não gostarem de nós Acontece Eu vou dar meu espião aí pra Cesare Pra você ter visão deles Ah, cara, olha que roubado Olha esse Lembra aquele rebelde lá da Espanha? Sim Ele não pegou 239 mil cropas de novo Tá vendo? Só contra nós que eles pegam Uma porrada de exército Pois é Um bot lixo Eu vou atrás deles Vou resolver o problema dos romanos aqui Porque eu sou amigo dos romanos agora Aparentemente Há muito tempo evoluiu em cidades E se tornou civilizado Coloquei pra lutar Só de sacanagem Sacanagem do caramba Vai lutar sim Cara, um berserker meu se feriu bastante Um cara tá sem camisa Um cara sem camisa né Um cara sem camisa Quase morreu de frio ali Isso sim Não é por aí que fica Madrid? Cara, Magri eu acho que é Tarraco aqui, não é? Tarraco Ou Barcelona Na verdade Tarraco aqui deve ser Barcelona Magri, velho Magri deve ser aqui assim Não, se pá é aqui mesmo Então se for aí Madrid quer dizer ar seco Aí o cara tá sem camisa né No mó sol Pois é Eu acho que é né As pessoas agora do chat devem estar Vamos ver Madrid Não, fica bem no meio Bem no meio? Bem no meio disso tudo É tipo onde tá aqueles Eres dos Jutes ali Aqui ó É o que parece Hum Não pode ser muito perto de Portugal ali Acho que é em César Augusta mesmo Que é tipo a fronteira de Portugal é aqui ó Mais ou menos Aí o resto é Espanha E aí esse meio aqui é Madrid Pode ser que sim Mas eu não confio muito em você então Eu tô seguindo o Google Cara o Google deve estar certo então É uma evolução dos bárbaros o Google Sim Uma evolução dos bárbaros Não sei quem é pior Quem fala que sim Ou quem fala que é uma evolução dos bárbaros o Google A gente descobriu aqui né Quando a gente pegou os sacos de Roma O Google Tá Deixa eu dar uma opada aqui pra cima Que eu abandonei essas terras É Toleton que tá mais perto do meio Pode ser Pode ser Toleton Eu abandonei totalmente essas terras lá de cima Lá de que o vassal tá cuidando Talvez eu transforme até o Gal ali em vassal Gal? O próprio Não posso Cara Esse jogo aqui ele fala Não Você não vai passar de turno Ele te ajuda a lembrar Igual do Warhammer Muito bom Na verdade Nunca reclamei Moral mais três contra Romanos Já fui direto Meu exército da Panha Se bem que agora tá chegando mais um exército ali Eu acho que César Augusto vai cair hein Com esses dois exércitos Não tem como não cair Tecnologia Norte Javelin Man Ah põe isso aqui Pra aumentar o momento de campanha Depois de todo mundo Aparentemente A galera de Hogan Tá mais fácil de atacar Eles abandonaram a terra dele Também não sei onde estão os exércitos deles Não posso ir pra lá Antes de ir pra Gotin descansar Cara É brabo hein Pra falar Gotin descansar Hum Dá pra recrutar uns cachoeiros dos caras que agora pensam me avançar Boa Tá Acertou-te e subiu de level aqui E aí Ribinhas Beleza Frota Estamos esperando Ah é pedi pra mudar aqui É a minha frota já tem nome Só a sua frota tem nome Não Então coloca a frota Alexandre frota Nossa Esqueci de mexer minha frota Ah Consegui mudar só no meu turno Eu acho Acho que é Melhoria de cidades Como é que tá aqui Londinho vai pro level 2 Aqui vamos melhorar esse pasto Agora que você tá upando Londres? É então Nossa velho A guerra realmente Eu tô só na fronteira lá Faz tempo já Cidades da fronteira tudo level 3 praticamente Só as grandes que não O negócio tá louco Quanto de comida você tem 533 No geral lá Porra, meu geral tá muito grande Deveria ter como vender comida Porque você quer comprar a minha comida? Eu quero vender Eu tô com 1.200 Ah Você fez bastante dos fudges né? Fiz bastante Porque tava tudo sem comida aqui embaixo Eu fiz mais do Do de gado Pra dar mais dinheiro Aí Esse que eu falo que eu coloco muito mod Olha o que a Mega falou aqui Não foi nem um giga de mod Tá fraca Você vê? As pessoas me subestimam Sim Eu tento me conter Acho que é isso Já mexi ali pra se tornar um ataco Mexe só teu espião lá embaixo Ah, é verdade Os Varinians Gringo não sabe geografia Quase ganhamos Filho da mãe pegou e deu o surrender Faltou 3 pontos pra nós ganhar E o cara da FF acontece, mano Os vão tá viciadaço Em Companhia of Heroes 2 War, é fantástico Aliens Pronto, já mexi ele Mas eu vou chegar em cesárea No próximo turno Quero ver agora, vem aqui me pegar agora Que eu tô frota Não tem nada na água, vem então Caramba, Zon Tá jogando bem 1400% de eficiência Com a infantaria O que é fogo de colocar muito mod no Divinity É que principalmente de classe que a gente coloca É que os bichos também tem acesso às skills Então quanto mais classe de mod a gente tiver A gente não vai saber o que vai acontecer Porque eu não conheço tudo Que a gente tá adicionando de skill Então Aí dá um certo receio de colocar classes de mole Mas Quem tem medo de bichos Eu que sou suporte Daqui a pouco tem um cara Um cara invocando um dragão Não sabe porquê no meio do jogo Pior que aquele Cryomancer Tem mais que invocar um dragão Então Faça a Elza Mega Apoie totalmente Agora eu posso andar com o meu exército Agora que você Depois de 10 turnos Você vai voltar pra terra Só porque eu sou doido O cara tá tipo assim Caramba, é muito indeciso A gente se mata Que constrói um barco do nada Vamos ver como é que tá aqui Não tá tão ruim Eu vou sitiar essa cidade Vão quebrar, vão Vou só sitiar ela Enquanto faz as paradas Pro outro exército chegar Continuar de siege Essa frota aqui Tá sendo restaurada Aqui tá recrutando Vamos mexer com esta frota Daqui agora Vem pra cá Vamos tentar Ver o que que tem Nessas cidades de Brigantium Aqui Deve estar muito forte Essa costa deles Há 370 anos Sem acontecer nada aqui As Jutsum Tão quase atacando mais ali também É Você vai só devastar tudo aí? Sim Só compensa aquela Pra ver se tem ouro ali De bra... Na cara Sabe o que que compensa Fazer nela? O que? Devastá-la Que isso? Ouro, velho Cara Eu não quero ouro Desses lugares aqui Mas você pegou Mas você pegou Ali em cima Então eu já tenho ouro Mais ouro Não, cara Tá, aqui dá pra dar auto-ataque Nossa, eu tô com muito exército Pô, aqui a gente já jogou até o capítulo 3 de Divinity Quase que eu cliquei pra lutar, hein? Sem querer Esse é o líder de facção aí Sim, eu tô matando todos eles Eu sou o terror deles É que a gente não gravou no YouTube, né? Foi só em live Então já subiu os votos Eu acho que eu vou dar Eu vou saquear Esse menos 10 é na província, né? Eu vou saquear e vou dar Porque eu sou desses Saquei E agora eu venho aqui com você E raise Tão bonito Tão lindinho fazer isso, né, velho? Queria tanta desanimação Jogando com o Carlos no Warhammer Pô, pior que seria a massa, hein? Qual que é a próxima cidade? Qual que é a próxima vítima? Nossa, eu tô vendo Que eu vou me lascar aqui Que eu vou ter que dar umas Umas dormidinhas aqui na região, sabe? Lá daquela lá descansando É, atacar sem parar é foda Se você fizer amizade com o Jout Você pode repor na terra deles Não quero amizade com eles Inclusive a gente tem que ver Se a gente vai matar aquele mod Dos confrontos bônus lá, né? Que tem uns confrontos sinistros Vocês lembram, né? Dos magos esqueletos Dos 10 assassinos Aqui é aquele das garrinhas foda lá Não, Meg A tradução é separada Não é da Steam É a Meg É a Lua Ou essa vem sim A Meg Mas é processo de baixar Um ponto rare lá E substituir na parte do jogo Só isso Tá, um governador podinível Ficar todos aqui pra ele ganhar Sanitation E fechou Ah, achou um exército dos Gotins Daqui Ah, dos Gotins Apareceu aqui uma acampada Atacalha do general Da facção Você viu que ano nós estamos, né? 416 Sabe o que isso significa, né? Passou um ano Passaram dois anos Ou seja Começou com os 114 Ou sim Não Começou em Nesse, nesse save Nosso, né? Nossa, esses caras são aliados dos Dênis Nossa, aí eu fiquei triste agora Só o que eu tava pensando em atacar eles Putz, os dentes são aliados dos Gits e dos Juts Putz Não tentei a acertar a verdade com o Hami Falta plenamente e eu vou lidar honestamente Fláter e você falte Tá, eu vou atacar a África Acho que nem vai dar tempo de você vir o teu exército pra cá, velho Provavelmente não Tá vindo já? Não É, então deixa Fique por aí Porque daqui dois anos já tem o Átila Matar esse cara aqui Que ele veio mexer o saco Você é desses, então? Aí aprendi com você Cara, chute no saco é sucesso, velho Posição, urgentemente, urgente Nossa, quantas estrelas tem esse teu general? Ah, algumas Com 10 estrelas, essa porra de bicho Pô, ele tá desde o começo da campanha, né, velho O meu sabe como é que ele tá? Quanto? Morto Não, deixa eu ver as velhas, velhas, velhas Cara, o cara tá fazendo piada com o cara que morreu Sim O meu, eu tenho o Malíacos de Hunter O Fenher, Fenher Opa, tem o meu primeiro negócio Agora, vem pra cá Agora essa frota vai ficar bolada Ah, ele tem uns 5, 6 Precisa para o ZOOM Mas você, você, você que vê eu jogando Você acha que você tá jogando melhor ou pior do que eu? Warriors all Precisa para a batalha Tá, aqui eu tô precisando de Ki agora Hum, mais projétil Tá aqui em Ravena, vamos colocar level 3 Acho que tem alimento, né Tem, ok Já mexi Você aqui não Dois turnos Esse último slot aqui, nem sei como eu vou colocar Por que tua frota terrível tá com dois mercenários? É o mesmo preço pra manter ele o normal Tipo, é um é 246, vou ter dois com um Só pra ter mais catapulta mesmo Agora eu tô recrutando os cara de machado É, os preços são bem parecidos mesmo Então, e o fogo grego Vale mais a pena contratar e ir pra luta Do que ficar esperando ele Isso Criar Crês turnos Ah não, velho Zang, foram perto de uma cidade de Ravena de Mutano Ai, meu amigo Nossa, não, cara Ah não, velho O chat é uma maravilha, né A Meg mandou aqui, ó Tem como jogar pior que o Hellen? Você tá falando pro Zoom aí Nossa Com a cor comercial, com certeza, meu querido Vambora Tem o vassalo ainda? É Tive que transformar o cara em vassalo Pra ganhar comércio foda Sim, os juts me chamando pra brigar com os ônus, hein Ah, agora, ó lá os juts indo pegar palma Agora que eu tô atacando os malucos aqui Palmas pra eles Agora eles tão Criaram um Estufaram o peitinho aqui do lado, sabe? Estão vindo junto Acordaram Ah, Matheus Jovem Titãs Quer dizer, Ifrit Jovem Titãs passa 24 horas no cartão, velho Normal, né Cartoon Network Qualquer hora que eu liga TV É, muito bom o cartão Eu só assisto cartão de TV a cabo Eu não assisto TV É, assisto só na hora que eu vou dormir Deixa eu ver o que tá passando aqui pra pegar as no sono Porra, pior que era massa Cartoonzinho, hein Muito bom Aquele da metralhadora que 999% tá fazendo jogo defensivo É, depende, né É o que você falou, né, Zoom Você Ter ali a diferença entre exércitos britânicos com exércitos dos Ih, rapaz A série dos Titãs, Matheus Já vi a primeira e o começo da segunda Eu larguei depois que eu via A Estelar batendo nesse Terminador Eu falei, beleza Aí Parei Isso não com poder Na porrada marcial Tá, foi, beleza Parei, larguei Abraço Bom dia A diferença dos dois não tem como falar, né Né, Zoom Os caras que eram em cima ficavam falando aí Ah, mas qual que é melhor Cara, não tem como falar qual que é melhor, velho Depende muito do teu estilo de jogo Fleet, ready Vamos ver se tem mercenários aqui Tem uma catapulta mercenário Tá, essa fleet aqui tá muito ruinzinha Meu sonho é ver o Terminador versus o Treinador O Treinador é o cara que tá copiando os poderes da Marvel? Ou não? Eu tô confundindo Sei lá, tem tanta gente que parece É Tá Na verdade tinha que ser treinador versus o Messi dos esportes Aqui vamos avançando Vamos continuar aqui Você vem dar uma zoiada Como está brigante Mais ou menos Acho que dá pra tentar brincar com eles Deixa eu só ver se dá pra contratar a gente, tá? Pô, meu vassalo foi com tu aí na cidade que eu mandei, velho Cara Em qual cidade que você mandou? Goten, descansa Já estão lá com dois versos do lado Porra Chegaram antes que você É Escape em isso Exatamente, Jori A gente só vai na sinuca Ele aparece naquele desenho do Justiça Jovem Tá, aqui a gente vai ter que lutar Eles têm uma marinha Meio a mim, mas eu acho que dá Sabe aquele famoso eu acho que dá? Aonde? Em Brigantium Lá no norte de Portugal Hum É Sei lá Eles têm bastante marinha, né? Não consigo ver, mas dá pra ver que tem um pouquinho Tem muito arqueiro na marinha É, a marinha e a galera do... Da guarnição, hein? Sim Sei não, hein, velho Mas vamos lá Caramba, Heoran Achei a cidade, achei Ah não, ele apareceu Glória a Deus Eu não consigo ver nada Não dá pra enxergar um palmo, cara Eu tenho sorte pra estar aqui Meu Deus, velho Tá chovendo? Não Menos mal Menos mal Tá, vou te passar um arqueiro Uma catapulta E três desses Shadow of War tem promoção? Ah, não Logo esse jogo maravilhoso É que eu não tenho avanço Porque é treta Porque eu falei que não gostei do epílogo Aí um cara Pistulou geral E falou que nunca mais ia me assistir Porque eu falei mal O jogo que ele gosta Nossa Volta essa O cara é totalmente Sancrado na vida Tá, eu acho que a gente vai atacar Eu vou colocar Eu não sei porque eu coloco Catapulta sempre aqui, velho Eu vou usar aqui do ladinho Também A gente tem que tentar Ruxar no Desembarcar aqui, ó Não, mas eu acho que a gente vai usar Primeiro os Catapulta, né? Você vai confiar no projeto? Nesse fog? Sim Acho que pra gente ter visão Vai ser difícil já Mas vamos tentar Tá, vou começar, tá? Pois é Ele nunca mais assistiu Beleza Cara, 100% de palavra, velho Nunca mais apareceu em live Nem no YouTube Cara, eu não consigo ver nada, velho Assopra Aqueles eram uns arqueiros Embarcados deles Oh, louco Aí sim, Magmar Chegamos na cidade histórica Conhecida como Slipdog E aí, Magmar Tudo bem com o senhor? Obrigadão aí pela raid Senhor, senhor, senhor Magmar é meu amigo, né, amigo? Perdemos Você tava jogando com o Templário, né? Era você e o Templário Quem que era o time, Magmar? Fala aí Esse simulador Vocês tão gostando desse simulador de névoa? Que balada é essa? Que tem máquina de fumaça Que tem jeito Fala pro DJ que tem que parar de se apertar o botão Isso não acaba Cara, não teve um jogo Um dia que eu não joguei com essa porra de névoa, cara Medieval 2 é bom? É bom, Magmar Mas eu acho datado Você acha o que? Datado Como ele tu enxerga? É muito travada Comparada com o War of Warhammer Um belo simulador de névoa É um sereno Cara, isso daqui Se isso daqui fosse um sereno, cara Pelo amor de Deus, velho Não consigo ver nada É um sereninho Peguei visão, peguei visão de um cara ali Eu tô vendo todos eles Maior câncer, no caso Fire Sai no solzinho ali Na praia? Sai no solzinho Sai no solzinho Eu tenho fé Eu tenho fé Que essa névoa vai passar Pra nós conseguir avançar neles E aí, catapulta Quando você quiser Nossa, aqui tem uma barragemzinha ali Que eu não vi, cara Finalmente saiu uma pedra Porra, boa Tá, minha catapulta Já alcanço também Virou um zaralho aqui Meus navios, tudo Não dá pra chegar muito perto Que tá perigoso o negócio Por causa dos arqueiros, né? É, tem três grupos mirando Acho que vou ter que desembarcar, hein? Caraca, acertou a árvore Enche ele, hein? Nossa, cadê uma saraivada de fogo na árvore também Eles Eles já estão atacando flecha de fogo aqui, hein? Vai parecer um monstro de tentáculo nesse nevoeiro Se a gente começar a ouvir tocando um órgão Aí, com certeza Vai parecer um holandês voador Acalipso Nossa, meu... Minha frota ali tá... Tá se prejudicando, hein? O que que pega? É, acho que eu não peguei mesmo, não Minha referência para o Piratas do Caribe Ateire Cara, não dá pra... Esses barcos já são uma merda de controlar Pois é Nossa Nossa, acertei a plantação deles Errou a unidade que eu pedi pra atacar Por quilômetros de distância Ah, o nevoeiro Como é que tem monstro de tentáculo no nevoeiro? Não, não, mano Parece uns kaijus, bicho Ah, bicho, lá você vai arqueira Se montar Não foi não, foi não Ô, bicho, você tá com o alcance O que você não atacou, velho? É, cara, eles têm bastante arqueira, hein? É, acho que às vezes eu dou pra você ver É, acho que às vezes eu dou pra você ver É, acho que às vezes eu dou pra você ver É, pedido pra sair da artilheira aqui, hein, Heorin Então, ou seja Confio em você Pera aí, de acordo com a força do... Do vento aqui O cateto da potenusa do oposto Claramente foi encher naquele cara ali Mentira, velho Ou não 24% 26% No meio de dois, velho Tá, 31% daqui Volte imediatamente Aí, aí, aí Nossa, toma Você viu que um já tá quase sem munição, né? Munição, vi Como assim? Eu só coloquei pro lado e a força foi totalmente enorme Aí, eu agora botei o mouse até aqui pra cima e passou quilômetros Aí, difícil o vidro da artilheira Urra, acertei cheio lá também Eu não vou desembarcar agora, Zoom Mas o arqueiro não tá muito afim de trabalhar, não, velho Os meus também não tão tirando, não Estão no alcance ali, mas só até o final, velho Tentáculo, mastigo, cara Isso no filme? Caraca, lembro disso aí do filme Não, velho É que tem a série também, né? A série eu não vi É, então, o bicho do fim parece um caju, velho Eu não lembro as tentáculos dele, não Uh, boa Não fui eu, hein? Quer dizer, fui eu Cara, vocês poderão atirar muito nessas pessoas aqui, hein? Só se quiser, Banderkiller Aí, boa E você vai com tudo, hein? Atenção, vem comigo, vem contigo Banderkiller Eu quero o general, eu quero o general Um pouquinho pra cima Percebi, hein? Quero o prêmio maior Tem que ir pra cima, mandou, atenção, olho no lance Mentira Subi a câmera e não montou é nada Fake news isso aí Nossa, cara, vou colar do lado da praia, sabe que eles atiram? É? Agora você tá atirando, do nada Agora você tá atirando, do nada Puxa, guarde, atire Nossa, cara O cara dessa gravada de flecha aqui Vai uma cota pro saco, hein? Como é que pode, né? Os caras mais fáceis, tá na praia, eles tem uma flecha A gente tá no barquinho aqui, que tem hora que a gente tá protegido Então Eu fico indignado, porque que essas catapultos não atiram, velho Retira Você até ativou aquele negócio de barragem dela? Aham Não é simulador de neve, simulador de... Atenção de um atleta! Prontos e atletas! Os deuses querem a batalha! Atenção de um atleta! Atenção de um atleta! Atenção de armazenamento! A infantaria que está bugada no barco O Meca da Puta odeia muito uma vendinha que tem aqui na praia Ela só acerta essa vendinha Veja as flaminhas! A cidade está em um lugar! Está em posição! Atenção de um atleta! Quase! Você quer roubar meu frag aí? Sim! Estou muito bom! Eu sou muito bom acertar aquela casa ali! Porque ela já foi destruída! Quase! Apenas de um atleta! Você está em posição de armazenamento! Se você está em posição de armazenamento, você pode reabastar a sua venda! Você está em posição de armazenamento! Apenas de um atleta! Atenção! Onde está o arqueiro? Onde está o arqueiro? Nu, o arqueiro? Onde está o arqueiro? O arqueiro é o arqueiro de mim. Onde está o arqueiro? Por isso. Lance! Lulli. Sorte grátis... Sorte grátis. Sorte grátis! Share os guerreiros! Desembarca aqui, meu filho. Desembarca aqui, meu filho. Não é... não tem segredo, cara. Estou morrendo. Tá, o general deles tá indo pra cima. Melhor que eu to catapulto no general deles. Ai, ai, capitão. Estão preparados para a batalha? Puxaram o freio de mão do barco. Ele parou na areia. Boa. Ela quase acertou. Pegou na água, hein. Ah, não vou conseguir esticar tempo aí, né? Você perdeu tudo, né? Só tem aquele cara lutando ali, ó. Assim. Tá, vou te dar os arqueiros que estão desembarcando então, tá? Ah, tem o meu arqueiro... ah, meu Deus. Eles estão desembarcando? Estão. Estão. Então como é que ele ali atrás tirando no general dele? Certo. 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 Estão preparados. Atenção! Nossa, cada puta tira de bom humor. Acertar um tiro aí... Ou não é? Vá! 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 Põe! Uma unidade toda ha perigido. Nós vamos matar eles todos! Vá! 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 Não, confio no seu potencial. Não deveria. Vá! Ah... Vá! Cara, não crave, velho. Eu preciso que você acerte bem no menino deles aqui, ó, tá vendo? Ixi, rapaz do céu. Eu estou pesando. Ele espera para o momento certo. E eu venho lá. Muito forte. Oh, forte. Oh, forte. Abre! O fogo está... Como assim eu voltei pra caramba, velho? O fogo está... Está zoando o meu... ...meu moral aqui. A intenção era zoar o deles, prometo. Eu falhei na minha missão de artilheira. Vai lá, general. Confira no seu potencial, cara. O dia a dia do desastre. É, então. Quando a invasão da praia dá errado, né? Eu vou acertar uma fantasia que está na praia com uma barquinha. Sim. Super de boasco. Meu barco com 35% de fogo. Eita! 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 Jovem! Jovem! Eita! Uma! Olha o general botando pra que correr os caras, velho. Meu general tem bônus contra eles. O grêmio é bom demais. O Janusar, querendo ele que está ali atrás. É. Agora essa cavaleira acabou de voltar aqui O cara mandou no meu chat que eu vou assistir a Lanzoca, bem melhor que essa live aqui, ô louco Aí sim, ele responde mais que o streamer daqui Porra cara, eu tô aqui numa baita de uma luta Tá, eu vou tentar proteger os arqueiros ali Acho que eles desistiram de atacar os arqueiros, sei lá Vai Eu não matei o general deles ainda, né? Aparentemente não, tem dois caras vivos Nossa, o general deles tá lá atrás, não acredito nisso, velho É muito bom, né, Matheus, tem um Jaisengard, velho Não, Howard Troy é foda, velho Tô usando esse Warcry que é muito bom, velho Tô focando as flechas naquele LED ali da direita Vou botar Heavy que esse cara tem... Ah, já tá Heavy Esse cara tem muita armadura É, eu vou tentar pegar ele ali agora Porque ele vai lascar todo mundo Aquele ele tá parando na praia, eu tô só flechando ele Deixa eu virar esses dois arqueiros pra pegar as caras pelas costas, nem sabendo Só tem esses dois arqueiros, hein? É, eu tô flanqueando com o Projeto aqui esses caras aí, mas... Arqueiro mesmo, pra porra, né? Pronto e esperando! Tão o fogo! Mísseis prontos! Eles tem 67 ainda, cara Eu vou te compartilhar minha biblioteca pra você jogar Outlast 2 pra nós Não, nunca Chegou no Game Pass, inclusive Cara, ataca os arqueiros deles que eles estão me pegando pelas costas aqui, ó Cara, ataca os arqueiros deles que eles estão me pegando pelas costas aqui, ó Tão atacando Nossa, que ele tá botando essas tiras, velho Nossa, que ele tá botando essas tiras, velho Nossa, as duas tiras no mesmo lugar, velho, parece que combina, né? As unidades deles estão acabando comigo, velho Nossa, a unidade deles tá acabando comigo, velho Os arqueiros acertam uma flecha, velho Eu tô com três arqueiros acertando ele tá 120, velho, velho Agora, 118 F É a F É a F A Vesgui se predomina Porra, esse LED comita... comita tensis aqui, qual que é o nome? É forte A barca, meu general, hein, cara A esquerda, os arqueiros! Pronto! Às arqueiros! Meu general tava indo bem ali até, cara Tipo, ele deu uma... uma sova neles ali, mas não deu, não Tá Vou dar o... concede de defeat É difícil, velho É muito infantaria terrestre que você lhe dá Sim Tinha que voltar pra recuperar a tropa Deixa eu ver, Meg Cena assustadora, hein Aqui ainda é um turno Aqui ainda não chegou, ali vai chegar Agora tem esta outra cidade aqui de Sebo... Sego... Sego... Segobrigas Segobrigas, sei lá ou não Briga de Cego Sim Vamos andando aqui Caraca, não lembrou dessa cena não, Meg Na realidade eu vou pra Austúrica, lá em cima Stephen King faz uns bagulho que, sei louco, não tem como acreditar que essa pessoa está em... Plenas faculdades mentais, velho Eu compartilho da mesma opinião, cara Ah, não tem como, velho O cara as vezes se esforça, né velho Mano, será que aqui tem gente Vou tentar que eu explode o cara, não coma, meu cara Que engraçado só morre quando ele full... Quando ele tá full de unidade, se eu mando ele pra lutar ele incrivelmente é o último a morrer É, pra mim não, a primeira flash que caia é na terra do meu general Tô um pouco crítico, porque é a minha segunda invasão naval que não dá certo É que nem aquele ditado Chega nela, ou não você já tem Daí tu chega e ela fala nunca Ou nem ou coisa como credo Sim Sim Credo é sacanagem Receber um credo a toa É, felizmente eu não percebi um credo na minha vida Também não E aí Yang, muito obrigado por resgatar a hidratação logo depois que eu dei uma golada de água Ninguém vai escapar Besieging Settlement Besieging Settlement Foi sem querer? Isso aí E aí Yang, beleza? Eu vi que teu paladino lá tá level 360 já, velho Tá, tô cercando a Gotintkanza Aqui um turno tá pronto Você, um turno tá pronto Os caras de Settling Ahn... Vai aparecer um mercenário de balista aqui Os 300 pra manter Tô fazendo mimir, amanhã tem aula Ohn... Vai mimir então, cara É, eu vi que tá 360 que lá vai pegar, né? Ah, vou tentar despirrar Tô bem Se tá bonito hoje, o que foi que tu passou na cara Lá vem Dormir, cara Mas status level 3, melhor Aí aqui é onde tem lenha, né? Lenha aumenta a renda de indústria Então renda de indústria tem que construir bonecarver Não, falei que eu dormi Brave Não, falei que eu dormi Brave Vamos ver se meus vassals vão manter o apoio no cerco Vamos ver se meus vassals vão manter o apoio no cerco O que aconteceu com essa Espanha aqui? Que tá do tamanho do mundo Eu não sei que tá do tamanho do mundo Sim, verdade Marcomanos querem o impacto de inagressão Vocês são os próximos? Eles tão vendo que o bagulho vai ficar louco Achei engraçado que os Juts ficaram vários e vários turnos pedindo acesso militar Me deu na telha, passei com dois exércitos no meio da vila deles Pra atacar os Romandos, não tô nem aí Né? Tipo Eu perco já dei carga de general contra três lanceiros de costas E ele não morreu, mas quando eu tava olhando Um lado, veio uma flash perdida E pá, morreu. É, eu aí Eu aí, Felipe O Braven, é verdade O Worms foi muito legal, né, cara Dá pra dar muito exato no Worms O meu general ali Eu não me impedi de ter comprado O meu general veio uma flash e ele mata no peito Pou As nossas tropas sempre morrem muito fácil pra... Pra flecha, né, cara E as deles, sei lá, acho que é impossível você conseguir... Bater nos cara Tá, vamos chegar aqui no último resquício da África Pelo menos tá melhor que CK3 É, a Magdo 10 bits falou que tá melhor que CK3 É, a Magdo 10 bits falou que tá melhor que CK3 Nossa, cara Eu não vou falar nada pro seu menino aí, não 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 vou falar nada pro seu menino aí, não Porque... Sabe como é, né, cara Que acontece, que acontece, que acontece Estou... Lá na África Chute no saco Espada na clavícula Foi É clavícula ou clavícula? É saboneteira Hahahaha Reputado Hahahaha Hahahaha Porra Essa eu não esperava, cara Saboneteira, velho Tá, eu não tenho como deixar ele como... Da sala, não tem subjurete? Não Ué, você tem mais uma cidade? Não sei, tem como você ver aí se eles têm mais uma cidade? Lógico que não dá pra falar nada Contra fatos não há argumentos Eu fico travado quando você tá cercando Tá, eu vou saquear então Deixa eu ver se eles têm mais uma cidade Não, tem uma região só Ué Eles são vassalos de alguém? Acho que são de Roma, né? Deixa eu ver Não Ah, mandou mais aqui e falou Lógico que não dá pra falar nada Contra fatos não há argumentos O ódio ao CK3 é muito forte Ó o que que eu fiz com a África Eu vi Cuidado, hein, você tem Twitter, velho Não esquece disso É verdade Fazer isso aqui e falar como Como se eu estivesse me vangloriando os meus atos, né? É um pouco perigoso Tá, vamos colocar as pessoas aqui Você, eu consigo colocar você pra fortificar? Consigo, preciso recuperar um pouco Ih, fortificar aqui num... É, como não é território neutro nem... É neutro É neutro vai repor muito pouco, eu acho Mas... Normalmente é aliado ou o seu que repõe Deixa eu testar aqui Deixa eu testar aqui Não, tem que ser aliado Tentar fazer uma aliança aqui de... De última hora Com os meus amigos... Garamantianos Acho que são eles que estão aqui, não são? Quem que são vocês? Garamantianos Olá caros amigos garamantianos Nós queremos fazer... Trade agreement Aliança militar Aliança militar Aliança militar é um problema, né? Nessa altura do jogo nem tanto Porque tem pouquíssimas facções já Impacto na agressão é interessante Pelo menos Na quadra de defesa já... Se já repõe, né? Defensive Alliance Low Baixa... Baixa sucesso Com acesso militar Tem que ir progredindo aí no... NA... Trade... É... Eu vou primeiro fazer aqui Um trade agreement Que eles vão aceitar Agora eu vou tentar dar acesso militar Não, eles não querem acesso militar Ahn... Deixa eu pagar aqui alguma coisa Ofertar um presente pra eles Falou João Bom descanso Valeu pela presença aí Até amanhã velho Falou João Eles querem que eu pague mil pra ter um pacto na agressão Você é um cara rico, né? Não, eu não vou pagar mil pra ter um PNA Vê se não acorda Vê se não acorda Vê se não acorda, João Mancada isso aí Pior que eu tenho que pagar alguma coisa pra eles, velho Vou pagar uns 700 aqui Aceitaram o PNA pelo menos Boa A aliança defensiva já tá abaixo Agora deixa ela progredindo Sim É... Era o problema que eu falei que ia ter, né velho De repor tropas É, ó... A cidade de Palma ali Os juízes não conseguiram pegar Se você pegar, você consegue repor ali Eles não conseguiram pegar, né? Por enquanto Eles devem estar sitiando ali Eu acho que eles saquearam Aí saiu fora, na verdade O exército deles tá ali em cima ainda E a aliança deles tá machucada Tá, vamo tentar sair aqui por caralhes Eu não chego lá a tempo, de qualquer forma Só no próximo turno Porque a preguiça de dormir é fogo, Meg É literalmente se deitar e falar assim Caralhes, dormir Caralhes Ou caralhes Tá, deixa eu upar essas cidades aqui 417, hein? Chegando Sim Vamos fazer mais Fianas aqui em cima O que que é esse cara aqui? Celtic Axe Warriors Hum... Interessante ter também, hein? Vou ficar rico? Por que? Igual dos bits? Bom que eu preciso comprar o PC pro Armor 3, né? Boa Já vai explodir meu computador atual, velho Só aquele background do gameplay que saiu Eu já olhei O PC travou O PC falou não, cara Não dá não Não dá, esquece aí Fica no 2 Fica no 2, tá bom Abandona isso daí E vamo continuar a nossa felicidade aqui Foi tipo isso? Exatamente Tá Tentaram passar o turno O jogo não permite Eles falam não Você não vai passar o turno Tá Eu tô colocando umas skills aqui no pessoal que eu pôr Todos os generais uparam por causa do avanço lá embaixo Fechou Fechou O que ele deve fazer aqui? Encorajar de sente Encorajar de sente What? Eu não entendi não Acho que é pra espalhar a religião igual Ele vai jogar mais uma Você tá viciado? Zoom Parece o Zang Parece o Zang É, já falei já Ah, eu não jogo isso aí mais não, velho Não, todos os dias Aonde? Nem joguei hoje Vou começar a tirar print toda vez que você abrir o Darkest Dungeon Já deu meia-noite, eu posso falar, eu não joguei ontem Boa Faz sentido E depois daqui você vai jogar? Talvez Vamos completar aqui até o... A ascensão do... Do senhor... Atila Hoje hein, você quer fazer até 420? Não é com 408 que ele fica? 420 Ah não, então não dá né A gente demora 4 turnos ainda A gente demora 4 turnos pra passar 1 ano? É, não dá não Eu pensei que fosse 408 por isso que eu tô ruchando ali na... Na E20 Tetele nos objetivos Os objetivos Ahn... Nossa, eu tenho... Eu tenho que lutear ou saquear 30 Satellmen diferentes Eu fiz 17 só Ahn... Eu nem dou aquela pra esses objetivos aí Tetele, quando você tá com esses objetivos... De se incomprar, eu vou falar pra você sobreviver até o ano de 420 Nossa, eu tenho que pegar... Ter controle do Egito, velho Pra quê? Então... Egito, aqui pra direita de Jerusalém... Na verdade no Império Bizantino mais ou menos ali... Constantinopla E Baética E Baética Baética fica... A frota terrível está terrivelmente pronta, hein? Nossa... Está online O pai tá a 1? Não tem uma chance Deixa eu ver se eles falam de mim aqui Meus amigos me odeiam Me odeiam Cara, eu não tenho nada a ver com isso Quem te odeia? Os caras mais te odeiam que você tá fazendo parte da agressão Ahn... Os caras aqui do Sul Esse aqui virou história Vai morrer alguém, certeza Vai morrer gente, coronel Ahn... Ahn... Não morreu Não morreu Não morreu E não apareceu pra eles... Virarem vassalos também Triste? Então, eu não consegui colocar eles como vassalos lá pra mim ia ser importantíssimo ter eles como vassalos Acho que eu vou sair daqui Acho que eu vou sair aqui e deixar os Burgundians pegar a cidade Uhum Pelo menos eles ficam fortes, né? Exato Vou mandar eles mandar o alvo de novo aqui Ainda tá, então É só atacar gente Tá com vocês Aqui... Integridade... Não, põe aqui... Aí coloca aqui... Dois pontos aqui na verdade pra gente ganhar mais... Não, só um ponto mesmo Mais bônus ao enfrentar os... Os caras da Steppe aí... Os nômades Aqui embaixo... Preciso melhorar o poço aqui O squalor vai decolar aqui Ahn... Melhoro o pasto Melhoro o poço aqui de novo Dois postos melhorando Que a fertilidade explode E dois postos que nem precisam O posto já vai ser suficiente pra ficar no máximo a fertilidade E é o squalor que eu preciso Melhoro... Não, melhora o tempo e vai faltar comida Não tá precisando tanto Melhor esse bonecarver aqui Melhor esse bonecarver aqui É... Tô aqui nos meus povoados pequenos Esperando os unos aí Dois exércitos aí prontos Pra brigar Armador e armas melhoradas Cara, porque que vocês ficaram infelizes agora, seus loucos É a vida, olha Os caras do nada... Cansei, velho Nossa, tem um cara meu aqui Que ganhou um atributo preguiçoso Governador Boa Perde um de autoridade e dois de zil E anringed E anringed que eu não faço ideia que que é Deixa eu ver... Anringed Acho que é desapegado, sei lá Tradução Desequilibrado 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 na verdade, cara O cara perde dois de autoridade e três de cânion Vamos dizer Ele tá horrível Mas, enfim É isso Tá feito meu turno Chegando na Espanha pra ter visão É... Caralho, os caras vão oferecendo mil e seiscentos pra brigar com o Lula Eu te pego, marcha contra eles antes de ter tarde Mas não Só quando o Atila assumir Não vale a pena agora nem a pau, velho Não E se eu não tô enganado ainda, quando atinge 420, ele atinge maioridade Aí ele vira herdeiro Aí depois que o cara morre, ele assumiu a facção O líder da facção Entendi Então demora um bocadinho É, mas aqui na Espanha vai demorar também um pouco pra matar esses caras Quem tá querendo? Roman, pare que é o Tratado de Paz Nunca Tratado de Paz Só porque eu tô salgando todas as terras deles Esse cara tá cansado, velho É, na hora de construir muralha lá no Norte, não pensaram nisso, né? Aí é outra história, né? Passado, né, cara? Ah, então Palmiria Palmiria Ixi, frente a todo episódio de Jovens Titãs é viajada, mano Cada um é mais bizarro que o outro Os roteiristas daquilo ali não deve tá bem, não, velho Consigo pegar a Palma já? Pior que eu não consigo pegar a Palma, acho que eu tenho que desembarcar nas terras aqui Ou só se fazer assim, ó É Como? Nossa, cara Eu fui e voltei do bagulho pensando que era um bagulho sério Ai Ai, ai Você pega a Palma Eu fui e voltei pensando, não Eu tô com sono Não Não, ele vai falar uma coisa muito sério Eu preciso ver o que que ele tá falando Até foi sério, velho Vocês ouviram a expressão de sério? Vi Nossa Embarcar aqui vai ser uma Manhaca, velho E o medo de Cartago Nova ter gente ali e pegar a metade da metropa Parece que tem rebelião ali, tá menos 80 com 20 de ordem pública, normalmente é rebelião Mas pode ter frota, né? É É Talvez Próximo turno eu descubro Já tô dando boarding já Boarding now Tentar pegar aqui agora esses malucos 45 Astúrica O que que tem aqui em Astúrica? Nossa, uma porrada de exército, velho Vocês tão maluco, time Aonde? Em Astúrica, olha isso Deixa eu ver Rapaz, amado Realmente Eu morri, gente? Tá feita a construção de guarnição level 4 deles, por isso Você faz essa construção e já adiciona 8 Vai morrer gente, coronel Vai morrer muita gente Vamos colocar aqui esse povo Lá na cidade Mas é que se eu te falar que você não tá nem em 30% dos arcas 2, você acredita? Com certeza, eu quase não matei boss ainda Jogou uma década do jogo Para pegar um padrão Para pegar um padrão Religião boa Religião boa noite é fácil, viu? Religião boa noite Religião boa noite, velho Religião boa noite é boa, velho Vamos alterar isso aqui Depois do meu turno aqui, acho que eu vou a Mimir também Vai a Mimir? Que amanhã Que amanhã não tenho aula Então é uma live mais cedo Amanhã é ter safire, né, cara? Beleza, claro Semana eu vou ter aula, na verdade, até sexta-feira Tendo evento de palestra Que na verdade era para você assistir, né? Quem assiste palestras pelo último semestre de faculdade? Cara, eu assistia, velho No primeiro que você tá empolgado, eu até entendo Pior que eu assistia, era daqueles caras que assistiam palestra Ela sempre achou um saco Eu também, mas eu assistia porque era interessante, cara Ai... Pô, tem uma coisa errada aqui Meu dinheiro não aumenta de jeito nenhum, velho O que que acontece? O meu aumenta, diminui, aumenta, diminui Eu tava ganhando 17 mil, tô ganhando 13 agora Seus amigos da Septimania que você liberou, lembra? Uhum Acabaram de se converter pro Paganismo Celta Que massa É que tá pré-dominante na província deles, né? Melhor escort Vamos ver aqui, ó, o que que tem? Tem nada Só um cara sozinho Onde que você tá? Ah, ali, tá Cartago Nova Cartago Nova, deixa eu ver a guarnição É, os caras tão pesados aqui, velho Olha só Ó, cordobarinho Relatando Fortão Terrível Tá chegando, né? Acordo Bata É, uns outros malucos Na Espanha Da Espanha Fortão Terrível Estão terrivelmente perto Nossa Olha, a guarnição de malaca A potência te abençoe A potência te abençoe Eu sempre abençoe Por a Triciência Ah é, agora eu posso fazer isso aqui para liberar a cavalaria heróica, os Chosen Warriors e o Spear Master Vamos fazer isso aqui Nossa, eu consumi 100 de alimento, calma aí, deixa eu calcular essa bagaça Eu tenho 119 e tá bom É bicho, esse cara é careiro aqui Não, eu tô vendo, olha como é que tá também, a guarnição de Olisipio, Olisipo, sei lá que porra Olisipo Tá muito forte, cara Lá em Roma, lá em Portugal, em Porto Não sei se você conhece Portugal, mas em Porto Na verdade ele é Lisboa Se a construção dos Romandos é foda, ajuda pra caramba, sei pra manter os povoados O que faltaria a Romandos Gargalo, segura muito É, ainda bem que eu tô vindo com o meu exército pra cá, velho, porque senão não ia rolar não Próximo turno, acho que minha renda vai dar uma leve explodida, vamos ver Vamos ver o que eles vão fazer aí, daí nós salvamos Ó, os caras pegaram um cartão lá embaixo E meu vassalo pegou gotim, descansar Eu falei que eles iam pegar Ah, boa Agora dá pra fazer, ah, já tô fazendo comércio com eles Mas você consegue fazer agora também, eles têm Porto Aham, pode ser Ganhar uma grana a mais, né Sempre bem-vindo Aí seus homens vier aqui por cima, que é bem difícil eles virem dessa região aqui Casos bem raros Mas, aí qualquer coisa tem esses caras pra segurar Ah, sem falar que daí você pode coordenar o ataque, né Mandei eles pro medo, os Luno só pra encher o saco Mas enquanto teremos campanha de Átila com Átila Com o tema de Rohan Você acha que o Átila merece o tema de Rohan, mano? Você sabe no que que Rohan é baseado, né Nos acções Ah, mas é por causa dos cavaleiros, né Mas... Cavaleiros, os povoados É É muita arquitetura de sacção Não fizeram nada aqui Opa Sceptâmia tá querendo casar com minha filha 200 mil anos, cara E chegaram 200 mil dias E eu falo, caralho, isso aí, tá Eles tão com uma... Eles tão com aquele... Eu não sou mais amigo deles ali no meio, sabe Ah, eu senti que você perdeu lá as amizades com eles Aí minha renda subiu de 8 mil pra 9.700 Boa E eu acabei de construir aqui Elite Militar Class Mais um, mais uma de experiência Mais uma de experiência pra Sword Infantry Recruits Sacção em inglês, exatamente Tinha que fazer isso daqui Mas é isso aí, né, Zang Eu vou deixar pra fazer o turno na minha vez Lá na próxima, quando a gente for jogar A próxima você já termina de bater em todo mundo aí Eu acho que sim Minha frota chegando pode te ajudar também Vai ser rapidinho É, eu tô chegando com uma frota aqui também junto Essa frota eu vou começar... Eu vou usar ela só pra invadir Não dá pra atacar sozinho não Aqui tá muito forte Você vê que a minha tem 6 catapultas e 2 fogos gregos Onde é que você tá com ela? Ah, tá aqui já em caralhos, aham Aí sim 6 catapultas e 2 fogos gregos É, vai me ajudar bastante aqui nesses 6 catapultas, 2 não acertar 1 tiro, tem uma coisa errada É, porque ó A guarnição de malaca tá gigantesca De spanish tá gigantesca Esspales, na verdade Cártago nova também tá gigantesca Cártago nova tá mais tranquila, na real Dá pra tentar até avançar ali Mas tem uns lugares ali Que tá... Ah, o bagulho tá tenso, cara Olíspio Mas é isso aí, vou salvar aqui, tá? Beleza Beleza, zangijão Música Música Música